Bom, nós estamos aqui no Savoine, não é nem 8 horas da manhã ainda e completamente tomado de gente, tanto aqui quanto na outra parte externa. Estou aqui com a Patrícia porque hoje tem realmente uma espécie de mutirão, pessoas acima de 40 anos. Bom, Patrícia, pelo jeito o pessoal atendeu o chamar, está todo mundo aqui hoje, né? Um ótimo resultado, né? Que bom que a população está se conscientizando em tomar. Então a gente está iniciando hoje às 8 horas da manhã e a gente vai ter um horário especial aí, vai ser um horário ininterrupto até às 21 horas, sem intervalo para o almoço. Nós estaremos atendendo a população. Bom, nesse momento aqui, você tem noção de quantas senhas já foram cadastradas? Não é nem 8 horas ainda? Então, nós já distribuímos as senhas, aqui nós temos três blocos, né? O A, B e o C, os pontos onde vai ser aplicado. Então já foi distribuído, tipo, 60 senhas para cada bloco. Ou seja, 180 pessoas já aqui. Isso. E a expectativa é de atender quantas pessoas? Olha, hoje a gente tem uma expectativa de 700 ou 800 pessoas. O que chamou a atenção é que tem algumas pessoas, até nos perguntaram já, né? Está lá até enquanto tiver vacina. Então a pergunta é, tem vacina para quantas pessoas, Patrícia? Temos aí para umas 1.800 pessoas. Você acredita que será o suficiente? Para essa faixa etária, sim. Então, o pessoal não precisa aglomerar, todo mundo vir para cá. Hoje e amanhã deve vir, mas não precisa vir todo mundo cedo, correndo, como aconteceu. Não, por isso que até a gente estendeu esse horário, né? Para pessoas que trabalham, podem trabalhar normal, virem depois das 5 ou 6 horas, porque até às 9 a gente está aqui atendendo. Tanto o horário de almoço também. Lucas, mostra aqui, eu vou voltar já com a Patrícia, mostra aqui. Esse aqui é só o bloco B, tá? Um dos três blocos, né? Quando a gente vê esse mundaréu de pessoas aqui, a gente fica imaginando quando é que vai acabar isso. Mas você me informou que é rapidinho, né? Muito rápido. É rápido. Assim como a gente, porque a gente tem que lançar no sistema, né? Então, 8 horas a gente já inicia. Então, é uns 2 minutos, 3 minutos para fazer a aplicação e entrega de documento. Ontem, o vice-prefeito Neidrogas disse o seguinte, independente do laboratório, o pessoal deve tomar. Mas essa demanda de vacinas que está sendo aplicada hoje, qual das vacinas é? Então, nós temos disponível as três vacinas, né? Tanto a Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca. Só que não é a escolha, tipo, tá as três e a pessoa escolher. Então, a gente vai abrir uma. Na hora que acabar aquela, inicia outra. E na hora que esgotar a outra, assim sucessivamente. A partir de agora, podemos dizer, então, que boa parte de Juara vai estar imunizada. Pois é, né? Vamos sim. Então, tá certo. Essa é a Patrícia. Vamos repetir para finalizar com ela, então, os horários hoje e amanhã. Lembrando que é ininterrupto, tá? E é só aqui no Savoína, não é isso? Isso mesmo. Então, hoje, quinta-feira e na sexta-feira, o horário é das 8 às 21 horas. Corre para cá, gente. Não precisa correr, não. Vem devagar, pode vir tranquilo, sem aglomeração, que tem vacina para todo mundo a partir dos 40 anos.